Olá, no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida aqui do inscrito que deixou nos comentários a seguinte mensagem Quero aprender sobre dias da semana e que esses dias mudem quando se alterar a data de referência inicial de uma planilha E aqui ele falou como referência de uma planilha, uma escala de trabalho Bom, com base nessas informações eu criei aqui esse modelinho Então aqui eu tenho a data de referência e toda vez que eu alterar aqui a data Veja que tanto os dias da semana quanto os dias aqui do mês eles também se alteram Veja, eu vou alterar aqui para segunda-feira e aqui inicia-se na segunda-feira Então, bora para o vídeo Vou iniciar aqui nessa nossa aba e aqui vamos começar pela data de referência Então aqui eu vou colocar dia 5 de 1 de 2025 Aqui eu vou copiar lá as informações aqui do funcionário e vamos iniciar Como tudo que eu vou fazer vai utilizar como referência essa data Então nós vamos começar aqui com o sinal de igual e vamos colocar aqui essa data de referência Vou dar um Enter e pronto, aqui ele já trouxe a data para mim Bom, como eu quero montar aqui os dias da semana, então o próximo dia seria o dia 6 Então, para isso, vou iniciar com o sinal de igual, vou selecionar a minha célula e vou adicionar Ou seja, somar mais um Vou dar aqui um Enter e pronto, ele já fez aqui a soma do próximo dia Agora vamos utilizando a alça de preenchimento a adicionar os outros dias da semana Então dia 5 começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Pronto, agora temos aqui os dias da semana Aqui agora eu já consigo configurar aqui as informações da minha tabela Então eu vou colocar aqui essa cor laranja Vamos colocar como bordas externas e bordas horizontais Eu vou colocar aqui um pouco mais claro Vamos selecionar aqui esse intervalo Vamos vir aqui e colocar também as bordas verticais E também aqui nós vamos colocar as bordas externas Vou selecionar aqui e vamos colocar bordas horizontais Vou selecionar o meu cabeçalho Em cor de preenchimento nós vamos colocar laranja com a cor de fonte branca Pronto, aqui eu vou inserir uma nova linha Porque nós vamos colocar aqui as informações de data Então, vamos lá Vou selecionar aqui este meu intervalo para transformá-los em dia da semana Como eu faço isso? Bom, vamos vir aqui em mais formatos E aqui embaixo eu tenho data e hora personalizadas Vou selecionar e aqui eu vou apagar todo mundo para mostrar como fazemos do zero Bom, aqui se você observar nessa seta Ele vai me trazer todas as configurações que eu tenho para essa funcionalidade de data Então aqui eu vou selecionar o dia Porém, quando eu clico aqui, ele me mostra outras possibilidades Eu vou selecionar aqui, ó, dia em formato abreviado Vou aplicar e pronto Agora eu já tenho os dias da semana Vamos vir aqui no alinhamento horizontal e alinhar ao centro Agora eu quero colocar aqui as informações de data Então, para isso, eu vou iniciar com sinal de igual E vou selecionar a célula de baixo Vou dar um Enter e pronto E agora vamos, utilizando a alça de preenchimento Arrastar até a última coluna Pronto, aqui nós temos a informação de data Vamos centralizar Porém, ele está exibindo no formato de dia da semana E nós não queremos isso Queremos que ele exiba o formato de data Então, para isso, vamos novamente em mais formatos Aqui em data e hora personalizada Nós vamos configurar novamente Vou apagar E aqui nós vamos colocar dia Só que eu vou colocar aqui o dia começando com o zero na frente Aqui eu vou adicionar a barra E vamos também incluir o mês Só que o mês nós vamos escolher esse abreviado E vou dar um aplicar Vamos aqui em bordas Vamos aplicar a borda esquerda A borda direita E vamos aplicar também as bordas verticais Aqui em cor de preenchimento Nós vamos selecionar o laranja Bom, já está tomando forma Veja que aqui nós já temos a nossa tabela Continuando aqui a nossa formatação Vou selecionar aqui Laranja e cor branca E agora Vamos aproveitar e incluir aqui As caixas de seleção Para que eu possa indicar Em qual dia da semana Cada funcionário irá trabalhar Então, vamos em inserir E vamos selecionar aqui Caixa de seleção Vou aproveitar aqui em cor de fonte E vamos colocar laranja E vamos diminuir aqui um pontinho Pronto, agora eu já consigo marcar aqui As informações dos funcionários Bom, o que está faltando agora É alinharmos aqui o texto Para que ele possa ficar inclinado Então, para isso Vamos vir aqui em rotação do texto E vamos selecionar essa opção Que é inclinar para cima Pronto, agora ele já fez a inclinação para mim Outra coisa que podemos fazer Para melhorar essa visualização É selecionar todo esse intervalo de coluna E vamos redimensionar aqui Para o valor de 55 Pronto, agora já ficou mais fácil De visualizar essa informação Aqui na data nós vamos mesclar Vou adicionar uma borda E em cor de preenchimento Vamos colocar aqui o amarelo E também vamos aproveitar E centralizar a informação de data Pronto, agora aqui é só redimensionar Para essa minha coluna E aqui para finalizar Vamos colocar esse laranja claro Bom, agora precisamos ver Se está tudo funcionando, certo? Vou clicar aqui na minha célula Ele já vai trazer a informação de calendário Aqui para mim E vamos selecionar aqui o dia 13 Que ele já vai iniciar aqui Na segunda-feira Pronto, ele começou aqui Na segunda-feira E colocou os dias corretamente Caso eu queira ir para um outro mês Eu seleciono aqui o próximo mês E seleciono a data que eu quero Vamos imaginar que O meu dia da semana Comece aqui na quarta-feira E ele já vai montar Todas as informações automaticamente Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de dar um like Se inscrever aqui no canal Para receber mais informações Sobre o Google Planilhas E comente aqui embaixo Qual outra função Você gostaria de aprender Um grande abraço E te encontro no próximo vídeo E se inscrever aqui no canal